Aí galera, o negócio é o seguinte, o Rafa trouxe uns convidados de outra cidade E a gente vai mostrar a eles nosso carinho, porque eu acho que eles estão precisando Aí DJ, saudando geral pro jovem casal Batendo palminha, 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 palminha É palmanazinho Batendo palminha, 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 palminha Fiestem o panema, meu amor Get out of here, let's go Eu quero um festa Eu quero um sampa Eu quero um festa Eu quero um sampa Eu quero um sampa Eu quero um sampa Pega caranhão, caranhão, pega mina de montão Vem no som do batidão, vai descendo a pele Vem no som do batidão, vai descendo a pele Vem no som do batidão, vai descendo a pele Vem no som do batidão, vai descendo a pele Ele me arrepende Quem tá no toque é ele No time and I try to stay high All the time to keep you with my mind Oh, 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 oh I try to stay high All the time to keep you with my mind Oh, 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 oh Stay in my head, let's end the day Try to forget you, baby Oh, I'm turning down Gotta stay high Oh, I try to forget I'm turning down Oh, 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 oh I want to get my head Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu quero festa, eu quero samba Eu quero festa, eu quero samba Caranhão, caranhão Pega as minas de montão Vem no som do batidão Vai descendo a perna Vem no som do batidão Vem no som do batidão Vem no som do batidão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho